Olá pessoal do YouTube, o meu nome é Marcela Munir e sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Gente, não, assim não. Te deixei ficar na cadeira pra você ter uma acessibilidade melhor. Deixa eu ir no pedra aí. Peraí. Marcela, mostra aí como que você se locomove pela casa. Muito mais de parede. Aqui eu não faço. Gente, ele não repara a bagunça do quarto, não. Pronto. Pronto. Olha, quanta habilidade. Pronto. 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 Pronto.